Lula está em primeiro lugar nas pesquisas, mas a cada dia ele dá novas demonstrações de que não será candidato. E para explicar tudo o que está acontecendo agora, eu gravei esse vídeo e preciso do seu like. Então deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo e, principalmente, me siga nas redes sociais. Bom, vamos lá. Lula saiu da prisão em novembro de 2019 e pôs o pé na estrada, se comportando como pré-candidato a presidente da República. Lula via que essa eleição de 2022 era essencial para que ele pudesse limpar seu nome, para que ele pudesse ser reeleito presidente da República e fosse uma espécie de Nelson Mandela brasileiro, mostrando toda a injustiça a que ele foi submetido e como aquela prisão, os mais de 500 dias que ele passou na prisão em Curitiba, como aquilo tinha sido injusto. Ele seguiu nessa tocada até agora, quando ele entra no ano eleitoral em primeiro lugar nas pesquisas, em torno de 15 pontos na frente do Bolsonaro. Só que Lula começa a dar declarações, e não é de hoje, muito incompatíveis com alguém que efetivamente quer ganhar uma eleição presidencial. Porque pensa comigo, Lula não pode viver só dentro da bolha do PT. Ele não pode viver só dentro da bolha das minorias. E as declarações que ele tem dado impedem ele de se aproximar de grupos de eleitores que são extremamente importantes, eu diria que são essenciais para que ele ganhe efetivamente a eleição. Ele deu essa semana três declarações polêmicas. Ele falou primeiro de aborto. Lula defendeu clara e objetivamente que as mulheres têm que ter o direito de realizar um aborto independente das circunstâncias da gravidez. Não deixando claro o que ele pensa em propor de mudança na legislação para que isso aconteça. Mas com esse tipo de declaração, ele automaticamente se afasta do eleitorado evangélico. E será que um presidente da república será eleito no Brasil sem apoio dos evangélicos? Bom, Lula falou também em limitar a possibilidade de consumo da classe média. Segundo Lula, nessa versão 2022, a classe média consome demais, consome coisas supérfluas. E que ele acha que a liberdade de consumo da classe média tem que ser limitada. Vejam vocês, logo ele, que fez um governo que se popularizou por viabilizar o aumento expressivo do consumo no Brasil. Vocês lembram que durante o governo Lula, os juros baixos, a moeda estável, em razão das mudanças feitas com o plano real, mas os prazos de pagamento começaram a se alongar. E aí a gente teve campanhas, a mais ficou famosa, aquela das Casas Bahia, com aquele personagem que fazia publicidade perguntando quer pagar quanto? Porque era isso que importava, era quanto você podia pagar na parcela. E aí você comprava geladeira, televisão, casa nova, tudo. Essa foi a realidade do governo Lula. E agora Lula fala em cercear a liberdade de consumo da classe média justamente no momento em que a classe média está sofrendo horrores com a condição inflacionária que a gente tem no Brasil. E aí a gente tem o Lula falando num evento que houve no Paraná há algumas semanas com o Roberto Requião, colocando em dúvida o valor da propriedade privada, da escritura pública, do registro de imóveis. Quer dizer, esses sinais que Lula vai passando são sinais muito incompatíveis com quem está numa estratégia para vencer uma eleição. E ele disse ainda, essa semana, que o BNDES tem que voltar a financiar obras no exterior, citando o financiamento que foi feito no metrô de Caracas. E aí o BNDES financiou durante o governo PT obras em Caracas, em Cuba, em todos aqueles países cujos governos de esquerda têm relação com Lula, com Dilma e o PT. Então é isso que o Lula está desenhando para o Brasil a partir de 2023, caso ele seja eleito. Falou também em regular a imprensa várias vezes. Lula se coloca como uma vítima da imprensa, tem dado manifestações muito duras, sobretudo em relação a Globo, dizendo que o William Bonner deve desculpas públicas a ele, que o Jornal Nacional tem que fazer um editorial para se desculpar em relação a tudo que fez contra o Lula. Enfim, todas essas demonstrações, todas essas declarações vão deixando claro que Lula não terá condições de ter um discurso que una o Brasil, ou a maior parte dos eleitores brasileiros, em torno da candidatura dele. E aí a gente precisa se perguntar, o que está acontecendo? Por que que Lula, um político experiente, que foi eleito duas vezes presidente da República, mas foi candidato a presidente desde 1989, naquela primeira eleição que houve depois da redemocratização do Brasil? Por que que ele está dando declarações que afastam a parte importante do eleitorado? Bom, aí a gente precisa entrar numa análise mais profunda para entender o que acontece com alguém como ele, que era o rei do Brasil, que tinha tudo na mão, que foi presidente, que se relacionou com o presidente no exterior, com as grandes forças do mundo, que era aqui reverenciado pela parte expressiva da população, que experimentou uma evolução econômica durante o governo do PT, a classe D e E, sobretudo, que foram agraciadas com programas como Bolsa Família, como Minha Casa Minha Vida, que puderam adquirir bens e serviços que até pouco tempo atrás eram impensáveis. Pessoas que viajaram, que puderam conhecer outras cidades, outros países, que passaram a andar de avião, isso tudo aconteceu durante o governo do Lula, sobretudo, e em razão disso o Lula era uma pessoa que tinha uma penetração muito forte nas classes mais populares do Brasil. E agora esse mesmo homem, com toda essa bagagem, ele vai se colocar de forma a se isolar dessas pessoas. E aí, quando a gente tem essa figura do Lula que, curtindo todo esse prestígio, é alvo de um processo, como foi no caso da Lava Jato e a levada à prisão, isso naturalmente tem um impacto psicológico na pessoa. Além de todas as questões das restrições de liberdade, obviamente isso teve um impacto para o Lula. Era um jumbo que estava voando em velocidade de cruzeiro e que, de repente, se defrontou com uma parede de aço e concreto. Então, Lula sai da prisão carregado de traumas, isso é natural. Ele perdeu o irmão, perdeu o neto e perdeu a esposa em anos recentes. Então isso tudo causa um trauma para o Lula. Isso para a gente entender o que passa na cabeça dele. E aí, com isso, Lula sai da prisão e passa a viver uma vida de restrição do ponto de vista de convivência. Lula não é mais um líder político que sai às ruas para enfrentar o povo. Lula passou a frequentar ambientes com público extremamente controlado. Ele vai a lugares onde ele vai ser aplaudido. Ele não corre mais o risco de ser vaiado. Ele não está mais afim de enfrentar o contraditório. E talvez o que tenha acontecido com Lula é que todo esse ambiente de vento favorável que ele vem enfrentando em razão do controle desse público tenha levado ele a perceber que essas bolhas traduzem uma vontade nacional. Isso é um erro crasso. Mas talvez se você tivesse o seu nome na boca de milhares de jovens durante o Lula-Palusa e que gritaram lá Lula, 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 como se ele fosse o símbolo da liberdade e da renovação política do Brasil, talvez você também ficasse envaidecido, talvez você também ficasse achando que tem alguma coisa certa que eu estou fazendo aqui e dobrasse a aposta. Só que essa aposta do Lula, eu não posso acreditar que ele está fazendo de forma desavisada. A minha leitura em relação ao que o Lula está fazendo é que ele está polemizando, ele está criando em torno de si polêmicas, mas com isso ele vai resgatando em toda a população brasileira a presença dele no cenário eleitoral para que quando cheguem as convenções, daqui a três, quatro meses, ele possa sair dessa condição de pré-candidato e passar essa bola para, provavelmente, o Haddad. E por que eu digo isso? Porque a gente tem que considerar também que Lula hoje já tem seus 76 anos de idade. Lula assumiria a presidência ali com 77 ou perto disso? Terminaria a presidência com mais de 80 anos de idade? O Lula, que recém se casou, que está ali curtindo, tirando foto de sunga, que vem aí se manifestando nas redes sociais com frequência, dizendo que ele está com muita saúde, que ele está na plenitude da saúde dele, que ele poderia até ser escalado para a seleção brasileira. Então, quando ele faz esse tipo de reafirmação, isso tem muito mais um sentido de autoconvencimento que ele ainda é aquele Lula viril, aquele Lula forte, aquele Lula que aguenta tudo, que aguenta as festas, que aguenta a bebedeira, do que efetivamente uma estratégia eleitoral para vencer essas eleições. Então, eu estou vendo o Lula fazer um movimento aonde ele sairá dessa disputa eleitoral, sobretudo porque ele está vendo o Bolsonaro se aproximar aqui do retrovisor dele, e ele abrirá espaço para que o Haddad seja o candidato, e isso mexe na eleição de São Paulo, onde existe uma aliança com o PSB muito forte, e aí o PT aceita colocar o Haddad para correr o risco de perder, mas consegue confirmar uma eleição mais provável em São Paulo, ou com o Geraldo Alckmin, ou com o Márcio França, representando os interesses da esquerda. Talvez eles já tenham visto que em São Paulo, um candidato de esquerda não terá condições de ganhar as eleições, sobretudo um candidato de esquerda do PT. Mas, talvez com o Geraldo Alckmin e Márcio França, que já foram governadores, que já dialogaram com os prefeitos, que já passaram uma mensagem de que não são gestores radicais e dados a atos de agrado e vínculo com a esquerda, talvez a estratégia seja garantir o governo de São Paulo correndo o risco de perder as eleições para presidente, porque mesmo Lula candidato, esse risco é iminente. Bolsonaro tem do lado dele hoje as grandes cabeças eleitorais do Brasil, Valdemar da Costa Neto e Ciro Nogueira. São duas águias que entendem do comportamento do eleitor, que sabem exatamente o que precisa ser feito para trazer o eleitor junto do candidato deles, que nessa circunstância é o presidente Jair Bolsonaro. Então, a gente olha esse cenário e eu realmente vejo que ainda tem muita água para passar debaixo da ponte até a gente chegar em outubro e puder ir lá dar o nosso voto. Então, as pessoas que estão achando e caindo nessa conversa da imprensa, que estão caindo na conversa do empresariado, que querem convencer todo mundo que não precisa mais ter primeiro turno, que a gente pode ir direto para o segundo turno entre Lula e Bolsonaro, isso é uma balela. Não caiam nessa conversa, porque esse cenário não ficará assim. O Brasil nunca teve esse tipo de perfil de eleição onde as coisas são definidas com extrema antecedência e nada muda até lá. Isso não acontece no Brasil e não acontecerá esse ano. Podem escrever o que eu estou falando. A gente tem essa tendência de achar que está tudo resolvido, mas as contradições são colocadas ali nas pesquisas. As próprias pesquisas já mostram as contradições. Como é que você tem lá um número enorme de pessoas que não estão prestando atenção na questão eleitoral, mas quando você vai ver as pesquisas que são feitas para presidente de forma estimulada, você tem ali um percentual desprezível de pessoas que não declaram voto. Bom, se eu não estou prestando atenção na eleição, como é que eu tenho convicção do meu voto? Se você olhar o número de pessoas que podem mudar de voto, também é um número baixo. Mas como assim? O que a gente já tem de informação, de definição efetiva do cenário eleitoral? Nada. Porque essa definição só acontecerá nas convenções. E as convenções começam em julho. Então, todo o cenário dos candidatos ainda pode mudar. E eu não tenho dúvida de que vai mudar. Então, vamos acompanhar isso que está acontecendo com os olhos de quem quer perceber os sinais. A gente não pode ficar com esse olhar de que já sabe o que vai acontecer. Nós não sabemos. Se a gente ficar atento aos sinais, a gente vai perceber exatamente a mensagem que Lula, por exemplo, está passando para a gente agora. Lula está dando todas as dicas que não vai ser candidato e eu acredito cada dia a mais que ele não será candidato e que a gente ainda vai ter mais reviravolta nesse cenário eleitoral. Então, continue acompanhando. Gostou desse vídeo? Compartilhe, deixe seu like e se inscreva no canal. Lembrando, isso aqui é uma missão. Está aqui os nossos canais para você se inscrever. Tem o nosso canal de cortes, tem o nosso canal de shorts e tem o nosso canal de live. Se inscrevam em todos. Aguardo todos porque, enfim, eis o MBL aqui enfrentando essa loucura toda. Valeu.